Dia dos Pais tem endereço certo, JR Moda Masculina, porque você vai encontrar roupas lindas com preços excelentes, parcelamento e um mega atendimento. Maurício, o que você separou pra gente hoje? Nessa semana eu separei vários produtos, vários looks, começando por essa camisa da individual, tá? Bem clássica, estilo pai mesmo, coloquei com jeans mais escuro também, sem muita lavagem que os pais gostam, né? Seguindo aqui, ó, uma polo listrada, coleção nova, high steel, várias opções. Com uma bermuda também clássica, básica, preta, preço também excelente, 129 reais, tá, bermuda? Seguindo aqui, ó, separei esse look que tá bem em alta, camiseta, preço super top, 59 reais, tem várias cores. E o shorts estampado da King Joy é 99 reais, ele tem que nem um elastano também, tá? Não é aquele microfibra seco, tá? E é legal porque tem pais estilosos, né? Por exemplo, o Andréu é um pai skatista. Com certeza, né? É, é o estilo dele. Ó, esse é um outro look também, no mesmo estilo, com outra estampa de shorts, tá? Também bem legal. Daí seguindo, vamos voltar lá pras polos, né? Uma polo lisa, da high steel, 99 reais, com uma bermuda azul marinho também, com bolso faca. Tem um detalhezinho aqui também. E isso, tá ali na manga, na gola, né? No punho. E seguindo, fechando com a coleção nova da Dino Verniz e camisas em algodão fio egípcio, a 149 reais. Várias opções. Coloquei com essa calça em sarja, tá? E o legal é que tem os acessórios, você vai encontrar cinto, vai encontrar os calçados aqui também. Isso, democrata, né? Várias opções. Aleatória e toda a coleção nova também. Dia dos Pais é aqui, gente. Não tem jeito, tem que passar, é parada obrigatória. JR Moda Masculina fica na... Moraes Barros, 938, entre a governadora e a Benjamin. Telefone? 2533-0406. Siga nas redes sociais e vem conferir de pertinho. JR Moda Masculina.